Era pra ser na sala de audiência do Fórum de Sombrio, mas o juiz surpreendeu a audiência. O magistrado juiz Fernando Cordioli, antes de julgar, preferiu mesmo foi conhecer in loco tudo o que é relatado nos autos do processo. Na tarde de ontem, foi até este trecho da rodovia José Tiscoschi que liga Sombrio a Jacinto Machado. Pode constatar as péssimas condições da estrada, o esquecimento por parte do DINFRA, o Departamento Estadual de Infraestrutura. Abriu o buraco, demorou pra fechar e um condutor de uma motocicleta caiu dentro dele. A causa de pedir aqui do autor da ação não é nem que não há manutenção, é que a manutenção seria mal feita. É a teoria do risco administrativo, a culpa objetiva do DINFRA. A ação contra o DINFRA foi movida pelo João, morador do bairro Furnas, em Sombrio. Há dois anos atrás, o pedreiro se deslocava para trabalhar em Jacinto Machado. Acabou caindo em uma cratera na pista. Teve esfoliações e deslocou o pulso. No acidente, a moto quebrou e ele ficou sem poder trabalhar. Trafegava aqui sempre todos os dias, indo e volta, de manhã, de noite, vindo embora. E era uma época com muitos buracos aqui. Até na época eles estavam reformando, tampando. E teve várias partes que eles abriam os buracos, onde eram buracos grandes, abriam pedaços grandes e tampavam. E teve várias semanas que eles abriram vários buracos e não sinalizaram. Daí é onde fiquei mais, assim, tipo assim, com falta de compromisso deles, né? Ter localizado bem o lugar, tipo, sinalizar bem para as pessoas se cuidarem mais, né? Foi onde, no caso aqui, essa parte aqui que não estava tampada, vim de manhã, tinha um pouco de nebulosidade. Quando eu vi, caí dentro de um buraco, me perdi, me caí, quebrei a moto bastante, me arranhei bastante também. Fiquei vários dias sem poder trabalhar. E como vocês veem hoje, ó, tem vários buracos, vários remendos mal feitos. Para te trafegar aqui sem acostamento, não tem nada. É muito perigoso, o cara tem que se cuidar muito, no caso. Com 10 anos de profissão, a advogada de João revela estar surpresa. Nunca vi um juiz sair do fórum e atuar na rua. Isso foi uma grande surpresa para nós e esperamos, e vimos isso com muita satisfação. E também esperamos que com essa atitude dele, novos juízes vejam isso e façam também. Porque ele não conhece o local, não conhece a comarca. Então, para ele ver o processo, como a gente manda, né? É complicado. E aqui, ele olhando, percebendo em loco qual é a situação, realmente, ele vai poder colher elementos satisfatórios para uma sentença, que a gente espera que seja procedente. A ação foi encerrada no final da tarde de ontem mesmo. Foi julgado como procedente os pedidos de João. A justiça condenou o DINFRA a pagar indenização de R$ 5.485,00 para o pedreiro. O DINFRA a pagar indenização de R$ 5.485,00 para o pedreiro. O DINFRA a pagar indenização de R$ 5.485,00 para o pedreiro.